Lembra do repertório que a gente fez com o bocal? Tá na hora de tocarmos com a flauta toda. Depois da vinheta, a gente começa. Vamos lá! Olá a todos e todas! Sejam bem-vindos e bem-vindas neste canal. Eu sou a professora Hélida Almedo, professora de flauta do Guri Santa Marcelina e sua professora aqui também no Polo Virtual. E aí, gente? A gente chegou na nossa oitava aula, nessa jornada legal, incrível que foi, né, essas oito aulas. Eu quero saber se você já se inscreveu no canal, se você já ativou o sininho, se tá tudo ok, se você tá compartilhando esse material com outras pessoas, porque isso é muito importante, não só pra gente, mas pra que esse material, ele chegue aí nas casas de todo mundo, certo? Na aula de hoje, finalmente, como diz o título, né, finalmente a gente vai tocar na flauta toda, né? Então, é importante que se você tá aqui pela primeira vez, para, volta lá na aula 1, porque a gente fez um passo a passo muito bacana pra você chegar aqui com tudo em cima, tudo em dia pra você tocar o instrumento, certo? Então, nós vamos relembrar um pouco da aula que a gente fez de bocal. Nós aprendemos duas músicas naquela aula e hoje a gente vai, então, fechar com chave de ouro tocando essas músicas com a flauta toda, tá? Nós vamos começar com, antes de tocar tanto o tema do Batman como o Meritinho Carneirinho, a gente vai relembrar algumas posições, as posições das notas que nós vamos usar pra tocar essas músicas. Mas, assim, eu não vou demorar muito nessas posições, porque já tem vídeo aqui no canal, nas playlists que nós temos, tanto de flauta sequencial 1, 2 e 3, você vai encontrar muito material ensinando passo a passo a postura dessas notas e de muitas outras notas, tá? Então, se você ficar com alguma dúvida antes de escrever aqui, dá uma olhada na playlist, aqui mesmo no canal do YouTube, do Guri Santa Marcelina, que você vai encontrar muito material pra você já ir tirando essas dúvidas, tá? Mas, vamos lá. Para o Meritinho, nós vamos usar três notas. Para o tema do Batman, uma nota só. Então, eu vou começar com as três notas de uma vez pra gente praticar um pouco, tá? Bom, nós vamos usar as notas Lá, Sol e Fá, né? Eram aquelas notas que usamos no bocal. Lembra? O bocal aberto, né? O dedo um pouquinho pra dentro, enfim. Todas essas notas que a gente usou lá pro bocal. Então, Lá, Sol, Fá. Para a nota Lá, eu vou começar da nota Lá. Nós vamos usar esses dedinhos aqui, ó. Vou mostrar bem aqui pra vocês olharem. Vamos lá. O que a gente tá usando? Na mão esquerda, que é essa daqui, nós estamos usando o polegar, apertando aqui esta chave, o indicador, aí eu pulo essa chavezinha aqui e o outro dedo, o dedo do meio. Certo? São esses os dedos que eu estou usando para a nota Lá. Não se esqueça que eu tenho o dedinho mindinho aqui na mão direita, porque ele é meu apoio. Então, esta é a nota Lá. Vamos ouvir o som da nota Lá. Ok? Muito bem. Para a nota Sol, olha que fácil, desci um dedinho, o dedinho que tá do lado. Então, aqui é o Lá, desci, Sol. Vamos ouvir o Sol. Certo? Então, novamente, os mesmos dedos que eu usei no Lá, desci aqui pro Sol. E para a última nota, pra nota Fá, aí eu venho com o dedo indicador, tá? Na próxima chave aqui. Tá vendo? Eu pulo duas, tá? E aí sim eu venho com o dedo aqui no Fá. Então, novamente, mesmo os dedos do Lá, desci um dedo no Sol, desci um dedo no Fá. Vamos ouvir o som do Fá. Legal! Então, são essas as sonoridades que a gente vai ter. Lá, Sol, Fá. Vamos ouvir as três juntas? Ó, Lá, Sol, e o Fá. São esses os três sons que eu vou usar pro Mary. No tema do Batman, eu só vou usar a nota Lá. Ok? Então, essa é super tranquila pra gente fazer, porque a gente só vai usar a nota Lá. Vamos praticar exercícios antes de tocar o Mary ou o tema do Batman, ok? Vamos começar descendo as notas, ou seja, eu vou do Lá até o Fá. Lá, Sol, Fá. Vamos lá? Um, dois, três, e... E... Certo? Mais uma vez. Três e... Vai sentindo o dedinho descer em cada uma das chaves, vai sentindo a mudança do som, vai se adaptando a essa sonoridade. E agora, vamos para o segundo exercício. Nós vamos subir. Nós vamos do Fá até o Lá, ou seja, Fá, Sol, Lá. Vamos lá? Prepara. Prepara o Fá. Treze. Mais uma vez. Prepara o Fá. Treze. Tranquilo? Legal. Vamos agora juntar o exercício. Nós vamos descer até o Fá e já subir para o Lá, tá? Então, vai ficar Lá, Sol, Fá, Sol, Lá. Então, a ideia é não perder tempo. Já subo para o Lá. Vamos tentar? Vai lá que a gente consegue. Um, dois, três, já. Mais uma vez. Três e já. Legal. É sentir a sonoridade dessas três notas, brincar com essas notas, até você ter segurança para tocar e inseri-las no repertório, ok? Acho que estamos prontos e prontas para o repertório. Bora lá, então? Vamos lá. Mary e tema do Batman. Se você não fez esse repertório só com bocal, volta lá nesse vídeo que está muito legal. Você vai ver que dá para tocar essas duas músicas só com bocal. Começando com o tema do Batman. O tema do Batman vai usar apenas a nota lá. Nós vamos tocar essa nota duas vezes, sendo que uma notinha curta e outra um pouco mais longa que imita a voz da vinheta das moças cantando a chamada do Batman. Batman! Então, ela está ali fazendo essa chamada. Então, duas vezes o lá, um seguido do outro. Nós vamos dar uma pausa e repetir essa sequência seis vezes. Depois que você repetiu isso, fez seis vezes, você volta a nota e faz tudo de novo. Vamos ver como é que fica, tá? Eu vou contar aqui com vocês. Prepara a nota lá. Postura certa, vê se está tudo no lugar, respiração, tudo ok. E vamos lá. Se você quiser ouvir só dessa vez e depois você faz comigo, eu vou fazer mais uma vez, tá? Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois, três e... E silêncio. E silêncio. e silêncio. Fiz seis vezes e aí voltaria a fazer mais seis. Deu pra entender? Vamos lá? Vamos fazer comigo agora? Então, se prepara. Postura de flautista. Postura ereta, legal, bacana. bora lá. Um, dois. Um, dois, três e... E de novo. E pronto. Aí você vai falar, ah, Elida, e agora? Eu queria ouvir com aquele arranjo legal que você fez pro bocal. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a linha do professor, tá? Você vai continuar fazendo essa nota lá, seguida, né, seguida por seis vezes, depois mais seis e eu vou fazer uma linha pra te acompanhar, tá? Então, agora eu vou fazer uma linha diferente. Eu quero que você continue nessa linha sem mudar e depois você medir se deu certo, se não deu certo, se funcionou, se você se perdeu ou se foi tranquilo, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma linha diferente. Vamos praticar juntos, vai. Um, dois, um, dois, três e... De novo. E aí? Funcionou? Deu certo? Ah, espero que tenha dado super, super certo. Não, me escreve, Me fala se deu certo. Coloca assim, É, Lida, não, me perdi, preciso te mostrar e a gente vai ter um prazer, tá? De responder, tirar suas dúvidas, tá bom? Esse foi o tema do Batman. Bora agora para o Merry. Merry vão ser três notas, o Lá, Sol, Sol, Fá, tá bom? Então, essa a gente vai fazer devagarzinho, com calma, né? Com carinho, porque se você treinou bem essa coisa de subir e descer, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, você vai conseguir fazer o Merry sem muitos problemas, tá? Cuidado com o equilíbrio, lembra do equilíbrio das duas mãos? Pois é, aqui precisa, tá? No Lá, você vai estar só com esses dedinhos, no Fá, vai estar um pouco mais equilibrado. Então, vai observando se você está com equilíbrio em dia e se tem alguma parte ainda que precisa trabalhar, tá bom? Preparado? A partitura vai aparecer aqui na tela, tá? Então, ela vai estar aqui do ladinho, com o nome de nota, para você, né, acompanhar com as notinhas, mas, é, a minha sugestão é que você vá tocando isso de ouvido, sem, sabe? Você já conhece, conhece essa música, ela já deve ter escutado, ela às vezes está em brinquedinhos, né, das crianças, né? Então, tenta assim, tirar de ouvido, vai escutando, essa dica é muito importante, porque o nosso ouvido, ele tem que estar, ó, muito bem atento, para a gente tocar bem, tá? Então, se você puder ir tirando de ouvido, melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá, frase 1, é assim, ou seja, já, o exercício que a gente acabou de fazer, lá, sol, fá, sol, lá, 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 simples assim, vamos fazer mais uma vez agora comigo? 1, 2, 3, já, legal? E decora que essa parte, ela vai repetir, essa é a frase 1, mas também a frase 3, igualzinha, então, ó, já está no dedo essa parte, tá? Falta só a parte 2, e a parte 4, parte 2, você vai tocar o sol, três vezes, sol, 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 e depois o lá, três vezes, lá, 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 assim, tranquilo, certo? Tranquilo, mais uma vez, vai lá, sol, 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 ok? Então, vamos juntar frase 1 e frase 2? Prepara, tá? Prepara, vê se está tudo no lugar, bora lá, confere, tudo check, então, vamos, 1, 2, 1, 2, 3, já, legal? Muito bem, frase 3, como eu te disse, é aí mesma, é igual a frase 1, ou seja, essa daqui, beleza? E agora, só falta, só nos resta a frase 4, sol, 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 lá, sol, fá, sol, 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 lá, sol, fá, e terminamos o Mary, vamos ver? prepara, quer ouvir uma vez? Escuta uma vez, ó, viu? Vamos comigo agora? Prepara, prepara do sol, 1, 2, 3, já, e acabou, Mary, é isso, e aí, gostaram? já tinham tocado essa música, deu certo, não deu, precisa praticar mais? Se precisar praticar mais, não tem problema, é assim que nós precisamos fazer todo o nosso repertório, praticar, praticar, e praticar mais um pouquinho. Gente, é isso, acabou, que tristeza, mas olha, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, deixem aqui nos comentários, de verdade, viu? Coloca aqui, se você gostou, se faltou alguma coisa, tá? Dá uma olhada na playlist, que já tem aqui, tá? Do, do Guri Santa Marcelina, flauta sequencial 1, 2 e 3, inclusive, se você já conhecia, já conhecia este material, este repertório, já sabia de tudo isso, e aí você queria aprender coisas mais avançadas, tem aqui também na playlist, tá? Procura, nós temos material para todos os níveis de flautistas e de estudantes, tá? Então, dá uma olhadinha aqui na playlist, continua acompanhando este material, tá bom? E, obviamente, deixa aqui nos comentários de onde você é, se você está acompanhando, se você conseguiu fazer a lição, se quiser me enviar as lições, mas também eu vou ter um prazerzão de observar, de olhar, de assistir e compartilhar com você. Enfim, é isso, flautistas, nos vemos numa próxima, tá bom? Fiquem bem, fiquem bem e até a próxima. Tchau! E aí Amém.